Quatro e meia, Mamutada, Aninha já está na água, só falta botar calangão para amanhã, se Deus permitir, partir com o goi de gás. O vento é esbarrado do sul, Mamutada, brando não se amostrando, ventilador está menos do 1, manezinho indo para o Japão, esquentar o lombo do japonês, assim camarão, Tiago, Fumacinho, Sousa, Baiano, a praia da Ilha de Tamaracá, limpa não se amostrando, boa tarde a todos que trabalham na terra, não vai e não vai, as mamutas, vai para a Itégua, as mamutas, as mamutinhas e as mamutinhas, chama na galanga e aperta a burra carrada de pau, é isso aí Mamutada, talvez o Mamuto faça uma live hoje para agradecimento, se a internet der, tem uns agradecimentos para fazer aí Mamutada, hoje o Mamuto preparou duas músicas, já está pronta, duas músicas novas, vai estar aqui agora nesse vídeo, são duas músicas Mamutada, botão de flor e sorriso marou, chama na galanga. Você está sentindo o que Renan? Renan está sentindo o vento brando Mamutada. Você diz para todo mundo, eu sou na sua vida, o que você sempre sonhou. Hoje eu comprei a fibra Mamutada, a fibra de... De Nayara foi presente de Fernando Sampaio, está ajudando muito o Mamute, comprei a fibra e a resina, para não usar resina de Minaminha, mas tinha tinta de Minaminha já comprada, mas a gente vai ter que usar ela também, porque o rapaz disse que estraga e vai demorar, é melhor usar logo, mas já tem resina suficiente para fazer Nayara, todinha. Graças a Deus e graças ao Fernando Sampaio, chama na galanga, agradecer a todos do canal, que está dando força, a o Mamute e tem patrocínio novo, o Mamutada também, está chegando o patrocínio para o motor também, para Nayara e Minaminha. Surpresa hoje para a noite, Mamutada, está live, se Deus assim permitir. Já comprei o diesel, e a Aninha, Mamutada, Aninha, eu vou passar Mamutão para Renan, como eu estava falando, Mamutada, passa Mamutão para Renan, dá de presente para Renan, Renan merece, está sem motor, mas com certeza aí, se Deus permite, vai sair um motor novo, né? Para Nayara, para Minaminha, então o Renan vai ficar com o Mamutão. Já ajuda ele, e tem que ser assim, Mamutada? Calangão já está em Aninha, amanhã é dia, se é assim, Deus vai viver, a pé está limpa, não está se amostrando, Mamutada, vamos com fé em Deus, esperança renovar, pescador vive de esperança, a esperança é a última que morre, a do Mamutão nunca morre, bom demais, Mamutada, não está assim, a pé está, o verão é muito bom, é uma certeza que a gente vai para o mar, porque o tempo é brando, é tranquilo, certeza agora está paradinha, e limpa demais, se o Mamut é aguentado na sexta, Mamutada, a gente já vai tentar dar uma cuciada, não é mergulhada, vai matar os peixes, só para deixar registrado, agora vou comprar o gelo, e preparar já a cabaça, e comprar o gelo, três horas, desde que a gente está saindo, e a gente está saindo, chama na calanga!